Salve, salve, rapaziada, tudo bom? Vídeozinho aqui hoje pra trazer pra vocês algumas informações do mundo tibiano, né? E hoje, rapaziada, a gente vai tá falando sobre o Updates e o Semanal, aquela coisa Cipsoft tentando revitalizar a voz morto E foi lançado morto, né mano? Não sei pra que que lança as paradas mortas pra depois querer revitalizar, né? Além disso, também a gente vai tá falando sobre polêmica e tal, esse negócio das houses aí, velho A galera tá sempre prejudicada aí A Cipsoft, ah, só que eu dei conveniência Né, a galera reclamando fora ali e tudo mais Tá bom? É, além do que esse pessoal continua mexendo naquele evento da SoulPitch, hein rapaziada Achei que esse evento tá mexendo demais na economia, tá girando a economia do jogo aí Esse pessoal tá gostando, você tá continuando mexendo nele Logo após aquele recadinho dos nossos colaboradores Rapaziada, servidor novo OpenPVP do Rubinote, tá? Primeiro servidor Open, tá? Vai ser o oitavo servidor do Rubinote A gente já sabe, tem mais de um ano no mercado aí Rapaziada, sabe da confiança, sabe do nome que tem Rubinote, né? E é isso aí, mano, ó Summer Update completo com a arena Com sistema de fragmento Tá? Tem os bosses novos, todas as hants Tudo completinho Bateu a vontade de jogar um Hot Server no estilo Bayak? O Aquele OT roda na versão 13.12 com rate de XP média Ele tem itens customizados, novas quests e teleportes para as hants Além disso, tem a famosa roda de habilidades Forja e um exclusivo sistema de skills Acesse já nosso site e confira Olá aventureiro Conheça uma nova maneira de jogar Tibia Venha viver a magia no Talion Aura Light O mais novo servidor alternativo no OPVP Produzido pela equipe do Tibia BR Veio para superar as suas expectativas Oferecendo acesso total Staff profissional Rates de luxo e XP maiores Atualizações contínuas para tornar sua experiência épica e sem limites E muito mais Crie sua conta agora mesmo e viva uma experiência Prontinho, rapaziada Voltamos aí, bora que bora Dá-lhe que dá Tá? E é o seguinte, mano, ó Para quem gosta de Hulk e Gart Tu é um Hulk Tu joga em Hulk e Gart Tá, beleza? Então, se você é um Hulk player, mano Quer ganhar um Baby Monster Tá? O Hulk.pl, ó Tá fazendo aqui os eventinhos, né, rapaziada Ó Famosos eventinhos Tá bom? Vamos usar eventinhos para dar aquele Aquele Baby Monsterzinho lá, tá? É aquele ratinho, mano É um ratinho com tipo um dadinho na mãozinha É bem bonitinho, tá? É... Vamos lá Criatura busada do dia É Burning Gladiator Burning Gladiator é uma boa criatura, mano A handezinha até interessante, né? Se ela fosse um pouquinho mais aberta ali Debaixo do DP de Sable Ela era mais gostosinha ainda Mas é uma handezinha legal Criatura busada legal Interessante, tá? Caçar ali com o Kinnatinho ali, ó Da hora Até um X2zinho Já cacei lá Antes, na época, quando foi lançado Era muito bom de XP Depois o pessoal acabou nerfando e tal Tudo mais Mas era um... Era um lugar legalzinho Porque era tudo a busada Interessante É... Tem lá da manhã Depois da Cachoeiro Lá também na Quest, né? O boss busada Rapaz, é a Sir Nick Traz é aquela, mano É um bom boss É um bom boss Mas não serve Já estão tão antigos Já Ele vai matar um... Um boss desse Vai dropar a Embrace of Nate Que vale 40k, tá ligado? Então, tipo assim... É aquela, né? É um meio meme Acaba que seja ruim Mas servidores mais novos Que ainda tem valorização do Terra Helm De Berskin De Bersalvin Esses itens aí Da Grave Danger No geral aí É interessante Matar o boss ali E pra quem não terminou O boss de Aero também Mata lá Pra terminar Mais rápido Mas era Vamos começar aqui Primeiro Primeiro aqui Com relação Ao Fixing Changes O famoso updatezinho Da semana Vamos ver aquele updatezinho Do dia 20 do 8 Com o salvamento Do servidor de hoje Implementamos as seguintes Correções e alterações Corrigimos um cenário Em que mataram O Root Kraken Não contava para boss de Aero E não rendia Loot Como se não rendia Loot Por sorte O boss tava bugado Não tava da loot Esse boss aqui Ele é tão merda Que eu nem Parei de fazer ele Depois que foi lançado Tá ligado Mas não tava rendendo Loot não Então rapaziada Pra quem quiser Tentar a sorte lá agora Bota um boss de Aerozinho No Root Kraken Não tava contra o boss de Aero Tava rendendo Bugzinho aí Nele aí Ok Além disso Fizemos alguns ajustes Para facilitar a luta Contra o Root Kraken Mas o pessoal tá querendo Revitalizar esse boss Esse boss Ele Eu participei Dos testes dele Ativamente Até né A questão no fórum Também eu falei lá Como é que tava A questão do boss Né mano E o boss Ele no teste Servo mano O boss tava mais difícil Que um boss de Asoar Tá ligado Sendo que tipo assim Pra ser um boss ali Um pouquinho mais fraco Mais forte Que o Oberon só Tá ligado Pra ser um boy Mais bobo Né Os boys colocaram Tanto de mecânica Tanto de coisa nele E tava complicado PT Quando ele foi lançado Teve PT aí De level Quase dois mil Que morreu Dois players na PT Fazendo Tá ligado Né Os caras Pra fazer Começou a estacar 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 Tá ligado Os caras não sabem Fazer direito Aquela coisa E morreram Né Mas vamos lá Os moldadores Mas só que é um item É um item É um item que não dropa Tá ligado Então tipo Dropa pouco Como é que você vai Não é uma mecânica Como é que você vai utilizar Da mecânica De um item que dropa pouco Que você vai lá na luta Quanto o boss Você joga Ele some Tá ligado Então não faz muito sentido Esse era pra ser um item Pra dropar mais Tá ligado Querendo ou não Rotação de boss Você faz todo dia Você vai lá todo De matar o boss Várias pessoas vão matar o boss A planta você usa Tipo assim Você usa ela uma vez E ela some Então tem que ter várias plantas Durante a luta Então não faz sentido Esse ser um item Difícil De dropar Tá ligado Tem que ser um item mais comum Né Então você precisa aumentar um pouquinho A chance de dropar Aquelas plantinhas lá Tá Ó Plantas podres agora Tem um tempo de geração inicial Mais longo E levam mais tempo Pra se transformar Em plantas furiosas Ou frenéticas Você tá matando o boss lá Rapaz Parece umas canifilas doidas lá Essas canifilas Se você não mata elas Elas se transformam Na canifilas mais fortes Tá ligado E você mata os sumos Né Que é um spam de sumo A sala é um spam de sumo Você mata o sumo Já nasce outro Você mata Vai nascendo Sem parar É E o boss O segredo do boss Esse boss É justamente fazer o controle De sumo da sala Né Você não pode ficar deixando Os sumos Lá no Knight Não Senão vai aumentando lá A quantidade de carga Que o Knight tem Vai apanhando cada vez mais Até tomar HS Né Então tipo assim Limpar os sumos É o importante ali Então agora Como tá mais É É Demorando mais tempo Pra ela se transformar Né Então demorando mais tempo Pra ela nascer Ficou mais fácil De fazer o boss ali Tá Reduzindo significamente O aumento de danos Causado por plantas Frenéticas Então Quando a planta transforma Ela fica mais forte Aí esse pessoal Foi lá e deu uma martelada No dano dela aqui também Beleza O tempo de recarga O tempo de recarga Dos chefes Croazur Barão das profundezas Duque das profundezas E o conde do núcleo Agora pode ser rastreado No rastreador de chefes Tá Então rapaziada Ó É Pra ver o cooldown lá Dos bosses lá Não dava pra ver né Croazur E Warzone 4, 5, 6 Agora dá pra ver Através lá Do trequezinho lá Tá Além disso A taxa de spawn aumentada De criaturas diabólicas Será estendida Novamente Até novo aviso No entanto Pretendemos reajustá-los Em algum momento No futuro Rapaziada A Cipsoft gostou Desse evento hein Isso aqui era pra ser um evento Quando foi lançado Né O update Né Um mês de evento Aí Lançou Teve o evento A Cipsoft Aumentou O tempo dele Né Pro dia 20 Que é hoje E agora Ela foi lá E estendeu Agora Né Meio que permanentemente Ali No futuro Quando a gente quiser A gente ajusta isso aí Então tipo assim Não tem planos Né Pode voltar Não vai continuar Esse inferno De maluco Correndo atrás de bichinho Isso tá gerando Uma rapaziada Não sei no servidor de vocês Mas no meu servidor Tá uma abrigaiada Por causa disso aqui Nossa Mais uma abrigaiada Rapaziada Aí os caras Ficam brigando Por causa disso aqui Gera briga no grupo Do whatsapp Marmanjo velho Rapaz Marmanjo de 30 anos de idade Brigando por causa de bichinho É maluco Tiveram que criar regras Por causa disso Né Tipo assim Se tem alguém caçando na hunt Não é pra você ir lá Invadir Pra atrapalhar a ruim do cara Tá ligado Né E o bichinho é de direito Do cara que tá na hunt Aí criaram essas regras Os caras vão lá E tentam Entrar na malandragem Escondido Pra tentar roubar Escondido Aí o outro cara Que tá caçando Reclama Vai no grupo do whatsapp Reclamar E fica aquela briga Aí não é que assusta Tá um xingando o outro Xingando a mãe Nossa Tá uma Tá loucura isso aqui Aí a liderança fala Que se ficar reclamando Vai matar os dois Que é sempre do hardcore Vai se ficar reclamando Eu vou matar os dois Aí fica aquela brigaiada 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 Aí rapaziada Tem um grupo de argentinos Na guild Aí tá uma treta Dos argentinos lá Com os brasileiros Aí fica a briga De argentinos com brasileiros Por causa de bichinho Começa a briga Por causa de bichinho Não que vai ver Já parou em Pelé Ves Maradona Tá ligado Tá doideira Tá doideira Aí é aquela A gente tava doido Pra chegar o dia 20 E acabar logo Porque tipo assim Né Aí nasce menos bichinho Né Não tem bichinho Pessoa Pra ficar invadindo Arrando o outro O tempo todo Aquela coisa Né Mas não Aí chegou agora Aumentou esse trem Aí o pessoal já xingou Ali no grupo Hoje já Ali de manhã Já Já tão xingando lá Pelo amor de Deus O que é que a Cipsoft Tá fazendo Que legal Nossa Aí é loucura Loucura Tá loucura isso aqui Mas pelo menos Tá movimentando a economia Esse maluco É muita grana Porque esse negócio Tá ganhando ainda Né Os caras Porque Os caras pegam Nessas cartinhas De bichinho Vende caro Além disso tudo Dropa gema Né Dropa sliver Dá pozinho É uma parada De dar dinheiro Por isso que fica Essa brigaiada Mas o problema É um dos malandrão Né Sempre tem um malandrão Que quer Né É A partir do momento Que tem umas regrinhas E tudo mais O cara quer burlar A regrinha Quer fazer escondidinho Nossa Tá loucura Tá loucura Tá loucura Tá loucura Tá rapaziada Vamos lá E por fim Aqui Outra coisa Eu tô pensando Que agora Esse boys Aqui É o de Daracha Esse aqui É o que não Dropa loot Não Né Eu acho que o que Dropa loot É o irmão dele N.A N.A Boy bustado Ele esquece Tudo que eu falei No começo Vamos continuar Aqui Rapaziada Tá rolando Galera reclamando Pra caramba Aqui no fórum Aqui E dá uma parada Que eles tem razão Infelizmente Essa rapaziada Vai ser prejudicada Né A Cipsoft Já avisou Aqui ó Que esses servidores Terão Merge Então a galera Vou falar do CVBR Aqui ó Galera que por exemplo Aqui ó Bombra Outobra Tá vendo ó Cadê o que mais BR Tem aqui ó Guerribre Usado por exemplo Né E essa rapaziada Toda aqui É Vai ficar sem casa Na dobo XP Né Tá chegando Uma dobo exp Tá ligado Tá chegando Uma dobo É no dia 6 E no dia 6 Essa rapaziada Vai ser chutada Da house Então mano Eles vão passar O final de semana Sem house Tá ligado A gente sabe né Que o doome Dá O doome Quando você tem Um doome privado Da house Dá 10% Mais XP Pô Double XP Dá 20% Né Mais do que Um treino base De normal Então né É aquela E os caras Estão reclamando Aqui ó Vamos lá Vamos lá Traduzir aqui ó Você pode confirmar Se esse XP Barra dobo É intencional Como estou jogando No servidor Que foi mesclado Minha casa está programada Para reforma No dia 6 de setembro Isso também começa a dobo Significa que não poderei treinar No meu Maniquí particular Né No private Dime lá Durante a semana Pois serei expulso O início do evento Do novo XP E skills Informação de acompanhamento Você realmente será despejado Em 6 de setembro Paga o aluguel Infelizmente a remoção É um processo automatizado Esclareci a postagem inicial Do tópico Pois as informações ali Não se aplicavam A fusões Que ocorressem Mais de 30 dias Após o anúncio Então é isso Rapaziada Aí os caras Voltaram a reclamar Pelo amor de Deus Não sei o que lá Não sei o que tem Aí continua aqui Então não é possível Mudar a data de despejo Para segunda Barra terça-feira Para permitir que as pessoas Usem a arma de exercícios Em seus manequins Particulares A Spsoft Entendemos que o momento É infeliz para aqueles Que queiram treinar Em suas casas Infelizmente não é possível Adiar o despejo Pois é um processo complexo E automatizado Aí ó Aí que por fim aqui É É O pessoal continuou Né mano Tá beleza Não vai mudar a data Aquela coisa e tal Tem como mudar Um só e fazer conveniência Para a rapaziada aí Olha lá É possível compensar Com habilidade dupla Se você ser double XP Tá rapaziada Uma semana extra Para os mundos Que serão mesclados Aí essa pessoa Falou que não Há tais planos Mano Resumindo Vai Vai dar merge Vocês vão ficar Sem house Vão ficar sem Bater varinha No domezinho Privadinho Aceita Que dói menos E é isso Pronto Acabou É foda né rapaziada Essa galera vai ser prejudicada Você pode ver Aqui ó Tem quatro Só dois Quatro Seis Oito Dez Esses dois aqui Nem existe gente Pula Doze Pelo menos doze servidores De pessoas Prejudicadas aí Tá rapaziada Né Se juntar esses dois aqui Não dá um Então é doze mesmo É De pessoas prejudicadas aí Servidores que tem gente E tal E tudo mais É É Galera boa Você pega por exemplo Esses servidores aqui Por exemplo Embombra Com tobra Que tem muito movimento de gente O Zabra Que é falidão Mas que é ribra Tem muita gente também Então mano Só citando os brasileiros aqui Tem uns cring também Então Essa rapaziadinha Vai ser prejudicada mesmo Assim pessoal De uma empresa Que ela faz as paradas Tudo planejado Tudo com antecedência Por que que não planejou Isso bonitinho Por que não deixou bonitinho Pra né Pra ter adobozinha Bonitinha pra rapaziada Na semana Na outra semana Vai lá Tu Cai as paradinhas E tal né Dá aquele Chuta a galera da house Pra bonitinho Ou bota adobo Pra depois que volta a house Bonitinho Tá ligado Mas não mano Não faz sentido Essas programações aqui não mano É tipo de programação Que acaba que só atrapalha O cliente aqui Tá ligado A rapaziada Tá reclamando ali Tá chorando fora E com razão Tá ligado Porque mano Pô Tu vai lá Compre um DOOM É caro 900 cõe mano Um DOOM Vem adobo Tu salvou um dinheirinho Vai bater uma varinha Pá Não tem Pô mano Pro cara que bate varinha Todo dia Não muda nada Mas pro maluco Que é duro Que foi lá Farmou uma Duas varinhas Que vai bater No final de semana Faz diferença Pra caramba Pô Demais Faz diferença demais Tá ligado Então pro cara Que bate todo dia Todo faz Todo fez Que bate todo dia Mesmo o cara Tá portando um malote E agora é o seguinte Rapaziada Se você É dos que eu citei Que é duro Né Não tem Né Varinha Pra ficar esbanjando E tudo mais Dá uma seguradinha Tá ligado Dá uma seguradinha Né Dá uma seguradinha Pra você bater Numa próxima Numa dobo futura Tá bom Beleza Melhor você dar Uma guardadinha Na varinha Aí Guarda o dinheirinho Aí É isso aí Rapaziada Não mais o vídeo É esse hoje Já tá longo Já falei demais Ah outra coisa Amanhã lança Servidor novo Vou falar pra vocês Que eu tô com vontade De jogar Tô com vontade De jogar Mas não tô com vontade De jogar Com esse negócio De guild De dominante De dominância Não Tô com vontade De um timezinho Pecar Sabe Sem compromisso Nada com nada Só sabe Só pra entrar Na GFB do maluco Fazer o maluco Pegar Pecar Mata o maluco Não ajudaria Sabe Aquele timezinho Pecar mesmo Rapaziada No PVPzinho Da horinha De level 50 Ali Não é aquela coisa De jogar De fazer acesso Sabe Aquela coisa De fazer quest Ai De ruxar ML Ruxar level Não mano É timezinho Pecar mesmo Tá ligado Gostosinho Assim Sabe Só pra dar Só PVPzinho Da hora É o timezinho Pecar Da hora Nossa Dá uma vontade Eu vou Eu vou Eu vou decidir hoje Mano Tá ligado Vou decidir hoje Né Talvez amanhã Cedo Nós tamo aí Com um mêszinho No servidor novo Pra dar um PKzinho Morrer Matar Mas é só aquela Também né Pensando em futuro Não é Morrer Matar Jogar um ali Umas semaninhas Ali Um mêszinho Só E já valeu Falou Tá ligado Mas é isso aí Rapaziada Vocês gostaram Deixa o likezinho No vídeo Até a próxima